Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Jê Ruivo O clima tá diferente, um dia frio, outro quente É as mais belas de chatinhos, desfilando pra gente No calor tô de jet, no rosto a Juliette Só furando e filmando, as melhores tá no flash É São Paulo, terra da garoa É São Paulo, terra da garoa Mas a noite o clima mudou, o meu bonde abandonou Mas tá suave e bright que a novinha confirmou Que hoje a noite promete E o resumo acontece Porque o frio chegou E elas cancelam o jet, preferem privacidade Na goma do nego chave Trocando umas ideias Ela senta-se à vontade Mais tarde não tem caô Porque já me instigou Eu vou logo pro abate, ela me chamando de amor É São Paulo, terra da garoa 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 O clima tá diferente Um dia frio, outro quente É as mais belas de chatinhos, desfilando pra gente No calor tô de jet, no rosto a Juliette Só furando e filmando, as melhores tá no flash É São Paulo, terra da garoa É São Paulo, terra da garoa Mas a noite o clima mudou, o meu bonde abandonou Mas tá suave e bright que a novinha confirmou Que hoje a noite promete E o resumo acontece Porque o frio chegou E elas cancelam o jet, preferem privacidade Na goma do nego chave Trocando umas ideias Ela senta-se à vontade Mais tarde não tem caô Porque já me instigou Eu vou logo pro abate, ela me chamando de amor É São Paulo, terra da garoa É São Paulo, terra da garoa É São Paulo, terra da garoa Ó o clima, ó o clima Caralho, DJ Ruivo Ó o clima, ó o clima DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E as mais belas de chatinhos Desfilando pra gente No calor tô de jet No rosto a Juliette